Caríssimos, no nosso último vídeo nós falamos um pouco a respeito da prosa e da palavra escrita em geral. Eu dei alguns conselhos para aqueles que desejavam desenvolver as suas habilidades para escrever contos e até, se possível, romances. Mas é preciso que nós tenhamos em mente o poder da palavra escrita em si. A palavra escrita cria civilizações. A palavra escrita é o maior poder que existe no mundo em termos naturais, é evidente. Ela é capaz de influenciar o caminho de toda uma sociedade, ela é capaz de enlouquecer uma sociedade inteira, ela é capaz de criar ideologias, ela é capaz de difundir grandes religiões e mudar para sempre a história. Não existe maior poder humano natural do que o poder intelectual e o poder, portanto, da palavra escrita que expressa e realiza e fixa de maneira admirável qualquer discurso intelectualmente superior e relevante. Em termos de literatura, em termos poéticos, nós podemos dizer com certeza que a palavra escrita encontra o seu maior poder no gênero épico. E é por isso que eu gostaria de apresentar para vocês alguns livros essenciais para que vocês conheçam, dominem e aprendam a valorizar esse estilo que atualmente está tão em desuso, que não é levado a sério, que não é estudado e cujas belezas não são compreendidas. Muito se fala, muito se lê romance, romance é importante sim, mas ele não alcança aquilo que o autor grego Cássio Longino chamava de sublime. Cássio Longino escreveu um livro chamado Tratado do Sublime. Ele foi, não se sabe, alguns dizem que esse livro é apócrifo, outros dizem que é realmente de Longino. Seja como for para nós, isso pouco importa. Esse filósofo trabalhou na corte da Imperatriz Zenóbia, do brevíssimo Império de Palmyra, que foi uma expansão, uma tentativa de independência da Síria em relação ao Império Romano. E durante esse breve Império de Palmyra, que durou, creio que cerca de 20 anos, não me lembro muito bem, Cássio Longino serviu a corte da Imperatriz Zenóbia. Foi um pensador, em geral, medíocre, mas que alcançou nesse tratado verdades fundamentais. E ele fala a respeito da linguagem que eleva os espíritos, da linguagem que alcança certa nobreza de expressão, que mais do que expressão de sentimentos, mais do que poesia, que pinta com cores bonitinhas o campo e uma mulher bonita e animais, muito mais do que isso. O estilo épico, ele consegue, celebrando fatos grandiosos, conquistas de grandes heróis, batalhas célebres, ele nos traz a imagem de uma certa nobreza que nos dignifica quando nós travamos contato com esses livros. E o estilo épico, ele tem a capacidade de estruturar, se nós formos ver historicamente, é ele que vai dar um direcionamento todo intelectualizado à própria civilização grega. A religião grega antiga, religião primitiva, era um culto politeísta como qualquer outro. Se não existissem Homero e Exíldo, jamais a religião grega teria alcançado esse nível de sofisticação e essa capacidade de levar o homem grego à reflexão, que mais tarde geraria a própria filosofia. Então, é importante, a forma como mito, história e experiência são condensados de forma poética e sublime no estilo épico, isso cria um conjunto único. Não existe nada que se compare a esse poder. A civilização grega, ela é quase como um desdobramento de Homero. Assim como nós podemos dizer que, em menor grau, a própria civilização romana, que já existia, que já tinha todos os seus requintes, o seu refinamento, que já tinha as suas leis, que já tinha a sua grandeza, ao menos no plano bélico, no século de Augusto, quando ela recebe os seus poemas épicos fundamentais, a Eneida e as Metamorfoses, a primeira de Virgílio e a segunda de Ovidio, vai alcançar um patamar de nobreza superior. E boa parte das possibilidades estéticas, culturais e, por que não dizer, civilizacionais de Roma, foram alcançadas só depois disso. Mesmo em períodos em que as letras já eram decadentes, são marcos, essas obras são marcos. E elas sempre aparecem nos períodos em que uma civilização está florescendo. Raramente você vai ver um bom épico escrito num momento de ruína civilizacional, porque ele mesmo acaba por erguer as forças como que latentes. É realmente impressionante o poder disso. E é por isso que eu trago para vocês aqui uma lista com alguns nomes fundamentais dos épicos que foram trabalhados intelectualmente. É claro que existem muitos outros. A própria história de Gilgamesh, uma história suméria, é um épico. Nós podemos dizer também que o Beowulf é um épico também, escrito no século VIII, que é uma das histórias fundamentais dos povos anglo-saxões, mas que não alcança muito desse sublime, que não tem uma linguagem diferenciada, que não é intelectualmente tão elaborada. Mesma coisa nós podemos dizer com escritos medievais, a Chanson de Roland francesa também não alcança isso. Então, eu escolhi, eu selecionei para vocês aqui só os melhores, ou pelo menos aqueles que merecem uma menção especial. E nós começamos, evidentemente, com a Elida e a Odisseia, os dois primeiros, os dois épicos de Homero, o primeiro dos quais narra a Guerra de Troia, e o segundo, o retorno de Ulisses, Odisseu, à sua ilha de Ítaca. São obras fundamentais que vão expressar os conflitos, o primeiro, principalmente, os conflitos entre os deuses, e o triunfo de Aquiles, realizando o seu grande destino como herói, tendo toda a narrativa manipulada pelos próprios deuses e pelos conflitos entre eles. E, segundo, a Odisseia vai mostrar a jornada de Odisseu de volta para casa como quase que uma narrativa iniciática, como uma jornada do herói, uma jornada que vai dignificando e aperfeiçoando, vai aprofundando a sua consciência e vai o enobrecendo. Todas essas histórias têm um simbolismo muito profundo e uma linguagem que é incomparável. Aqueles que leem grego sempre dizem, infelizmente eu não leio, que a própria linguagem é incomparável. Homero consegue alcançar, mesmo num momento muito rudimentar, ele escreve no século VIII a.C., mas ele consegue, a partir dos cantos dos antigos aedos, que esses sim eram como uma expressão rudimentar coletiva da experiência de certos eventos históricos, assim como o Bell Wolf, por exemplo, ele vai conseguir trabalhá-las intelectualmente e alcançar uma nobreza singular. Essas duas, esses dois épocos são os épocos fundamentais. Eu acho que eu já os recomendei mais de uma vez aqui nesse canal. Não vale nem a pena insistir nesses livros. A pessoa que não tem contato com eles não vai entender metade das referências históricas e míticas e mitológicas e simbólicas posteriores e não vai ter um contato rico com nada na literatura clássica e com boa parte da literatura moderna também. Então, são leituras fundamentais que deveriam acontecer na infância pela primeira vez. São, claro, livros que devem ser revisitados quando o leitor tem uma maturidade maior, mas que deveriam, pelo menos, na infância, um primeiro olhar, pelo menos, extratos que fossem, trechos que fossem, que deveriam ser lidos. Mas, infelizmente, não é feito. Mas façam isso na idade adulta. Supram essa carência, porque essa é uma das leituras fundamentais e aqueles que não a possuem impedem muito. Em terceiro lugar, eu tenho que mencionar a Teogonia de Exíodo, que é um outro poeta já um pouco mais adiantado, do século VI a.C., no momento em que o teatro grego começa a florescer e a civilização vai trazendo seus primeiros frutos intelectuais mais maduros, no momento também dos primeiros filósofos pré-socráticos, etc., Exíodo escreve a Teogonia, a origem dos deuses, em que ele vai expressar com um simbolismo incomparável, em boa medida, o drama humano, mostrando Urano, que é o céu, estuprando, continuamente, Gaia, a terra, até que Saturno, Cronos, o tempo, acaba por castrar o próprio pai e impedir que esse estupro continuasse. Ou seja, de alguma maneira, isso expressa a condição humana do tempo, a temporalidade da existência humana, representando numa mentalidade, talvez, um pouco gnóstica, mas isso é assunto para uma outra reflexão, esse corte, essa ruptura do ser humano com a eternidade. quer dizer, o tempo como que cortasse o nosso contato com as coisas divinas. E, assim, a riqueza poética, a imaginação poética começa a produzir certas maravilhas. Exíodo fala que Afrodite vai nascer dos testículos jurando que caem no mar e vão ser fecundados pelo mar e ela vai nascer. e, mais tarde, o próprio nascimento de Júpiter e a vingança de Gaia, que vai passar a ser estuprada por Saturno também, são certos fatos grandiosos que expressam muito da condição cósmica do ser humano e que descrevem muito da própria realidade, da própria estrutura das coisas, do mundo criado por Deus. Claro que isso não pode ser entendido por nós em termos literais, nem pode também ser interpretado como uma espécie de discurso filosófico colocado em forma de alegoria. Não é uma alegoria, mas é um simbolismo compacto mesmo, de uma civilização que começava, mas que tem uma riqueza fora do comum. O quarto livro que eu recomendo para vocês é a Eneida, evidente, a Eneida de Virgílio, que talvez seja o épico mais bem escrito de todos. Virgílio vai narrar as origens de Roma como se fosse uma espécie de vingança a longuíssimo prazo dos troianos em relação aos gregos. O grande general Enéas, filho de Vênus com Anquizes, ou seja, filho de uma deusa com um mortal, escaparia do incêndio de Troia e finalmente chegaria até a Península Itálica, onde se casaria com Lavínia, a filha de um rei, rei latino, que daria origem à dinastia de onde nasceriam Rômulo e Rêmon. Então, está aí dada a origem do povo romano como uma continuação do espírito dos troianos. E certos momentos assim dramáticos da Enéas são realmente impressionantes, têm um impacto muito profundo sobre quem os lê, como por exemplo a morte da rainha Dido de Cartago, que se apaixona por Enéas e é abandonada por ele. Isso deu origem até a uma tragédia que eu li recentemente e muito bonita do francês Le Front de Pompignon que vai escrever a sua tragédia Didon. Ele vai pegar a história da rainha Dido que seria a primeira rainha de Cartago e vai dar um tom dramático e adaptado para o teatro. Mas cada um dos episódios da Enéida pode ser transformado em teatro. Tamanho a riqueza, a profundidade do gênio desse homem que escrevia num latim perfeito extremamente elegante que é difícil de ler porque tem certas inversões que às vezes você não consegue entender. Eu, pelo menos, que nunca completei os meus estudos em latim, eu só consigo ler textos mais simples, textos medievais, escolásticos, que no que diz respeito ao latim são simples. Mas quando eu vou ler Virgílio eu vejo realmente o que é a elegância, a beleza da língua latina. Lembrando que a poesia épica, e a poesia grega e romana, ela não tinha rimas. Ela existia a quantidade, quer dizer, é um certo jogo entre as vogais longas e breves que produziam um ritmo. A poesia é fundamentalmente ritmo. A rima, na verdade, é um costume bárbaro dos povos do norte que mais tarde foi adaptada e ganhou toda a poesia. O padre Venuti, que eu tinha mencionado para vocês no meu último vídeo, ele tentou patrocinar, como por assim dizer, apoiar um grupo de poetas italianos na sua época que queriam escrever sem rima, mas não era mais possível. A rima realmente deu uma musicalidade nova às línguas modernas que acabam não tendo a riqueza do grego e do latim, não tem vogais longas e breves. para nós, quase não é perceptível na nossa linguagem. Então, acaba que a rima acaba substituindo de certa maneira na formação desse jogo, desse ritmo para a poesia. O quinto livro que eu recomendo para vocês são as metamorfoses de Ovidio, Ovidio que reuniu praticamente tudo da mitologia clássica nesse poema magnífico. Ele peca, em certos momentos, também foi um autor um pouco desigual se comparado a Virgílio. Os seus poemas têm algo quase que até de romântico em certo sentido. Os seus poemas sobre o amor e os seus tristes também, de quando foi exilado o Ovidio, as suas lamentações são realmente um pouco exageradas, não têm uma beleza tão grande, mas Ovidio é um grande poeta e mostra nas suas metamorfoses tudo aquilo que a mitologia tinha de poderoso. realmente não existe material material poético, ferramenta poética mais poderosa do que a mitologia clássica. Nós podemos fazer poemas religiosos, claro que podemos, podemos fazer poesia épica com assuntos religiosos, claro que podemos, podemos fazer, como muitos já fizeram, principalmente Dante, podemos fazer, usar outras mitologias, mitologia nórdica, claro, mas nenhuma delas vai ter a riqueza para essa finalidade que é a greco-romana. Talvez pela riqueza em si, mas principalmente pela elaboração pela qual ela já passou. Essa essa linguagem mitológica clássica ela já é em si poética, até porque, como eu disse para vocês, ela nasce de certa maneira de dentro, ela nasce junto com a poesia, com a mera. Então, as metamorfoses de Ovidio é um livro fundamental. Próximo livro, A Divina Comédia de Dante. É óbvio, da Idade Média, certamente o maior épico, Dante Alighieri foi o maior poeta da Idade Média e um dos maiores de todos os tempos, talvez o maior da cristandade. Não se trata aqui de falar a respeito da sua ortodoxia católica ou da sua qualidade como bom cristão. Todos nós sabemos, todos sabemos que existe uma filosofia gnóstica no fundo do pensamento de Dante. Do fundo, certas vezes, é até superficial mesmo, como no seu escrito de monarquia, isso aparece de maneira claríssima. Mas, ele aparece sobre certos símbolos, sobre certos véus simbólicos na Divina Comédia. Como ele próprio diz, todos nós sabemos que por trás desses versos existe o pensamento dos fedeli da more, que são gnósticos, que são cáteros. Mas, a riqueza poética de Dante é incomparável e justamente porque ele soube nas línguas modernas pegar toda a riqueza clássica. Ele imitava Virgílio, usou Virgílio como seu modelo e, aliás, como até mesmo seu guia na viagem que faz aos infernos e ao purgatório. E mais tarde, quando vai ao céu, é a sua amada Beatriz. Mas, Dante vai conseguir adaptar a estrutura das línguas modernas a toda essa riqueza dos épicos clássicos. Então, ele vai conseguir criar uma nova forma de fazer poesia épica com rimas, com a musicalidade das línguas modernas. E é por isso também que ele vai tornar o italiano e, em especial, a língua toscana a língua de cultura principal na Europa nos próximos séculos. do século XIV quando Dante escreve até o final do século XVI a principal língua de cultura europeia, tirando o latim, vai ser o italiano. E é de lá também que vão sair outros dois livros que é muito importante mencionar, outros dois épicos que são Orlando Furioso de Ludovico Ariosto e La Jerusaleme Liberata A Jerusalém e Libertada de Torquato Tasso. Esses dois poetas são inferiores a Dante, eles são mais desiguais, são autores do século XVI, em que a Renascença italiana já se encontrava em decadência, mas tem uma musicalidade única. Aqueles que leem, eu leio traduções, mas que leem em italiano, falam que são autoras que conseguem ter uma riqueza poética muito grande. Mas, em termos de qualidade do material que eles usam, já começa a ficar um pouco estranho. Vocês veem que Astolfo vai à lua, quer dizer, a gente estava vendo os personagens anteriores, eles desciam ao Hades, visitavam o mundo dos mortos, ou então iam para o inferno, vinham as almas nos infernos, coisas muito mais profundos. Aí você vem com Astolfo vai à lua, você vê que já começa, como disse Manuel Bandeira a respeito dos poetas modernistas, já começa a cacetear um pouco. Como é que você vai levar o cara à lua? Então já fica uma coisa meio rocambolesca, meio exagerada. Para usar a expressão de Nicolas Boalot, leçons à l'Italie, de tout ce for brillant, leclatant de folie. Deixemos a Itália de todos esses falsos brilhantes, a extravagante loucura. Os italianos, eles tendem, pelo próprio temperamento deles, a gostar de coisas exageradas e muito coloridas. A própria pintura deles é assim. Tenhamos cuidado com isso. Eu quis mostrar esses dois, principalmente por causa disso, e também em termos de cultura. Eu acho importante pelas referências posteriores que essas obras tiveram, é muito relevante que vocês as conheçam. E para aqueles que têm a sorte de conhecer, de falar italiano, podem apreciar um pouco da sua beleza poética. São obras fundamentais da nossa cultura também. Próximo épico é o maior épico escrito em língua portuguesa, Os Lusíadas de Camões. Esse eu espero que vocês tenham tido contato na escola, mas se não tiveram, não percam a oportunidade única de conhecerem a perfeição poética em língua portuguesa que foi Camões e que tinha consciência dessa sua superioridade. Ele próprio o diz no primeiro canto dos Lusíadas, mas que vai não só narrar a famosa viagem de Vasco da Gama, mas que também consegue condensar com uma linguagem muito bonita, com as suas oitavas, toda a história de Portugal. Desde a batalha do Campo de Ourique e a fundação de Portugal sobre Dom Afonso Henriques, como também episódios famosíssimos, como o suplício de Dona Inês de Castro e muitos outros fatos que vão marcar a história de Portugal até o momento em que viveu Camões. Realmente, trata-se do maior dos nossos épicos e talvez o único em língua portuguesa que merece a fama universal que tem. próximo épico muito importante que vocês também conheçam é o maior épico de língua francesa, que é La Henriade, escrito por Voltaire em 1723. Era jovem ainda, tinha 29 anos de idade. Voltaire é um escritor iluminista, um escritor... Bom, se Dante Alighieri já era um homem de más ideias, Voltaire é um homem de péssimas ideias. É um iluminista, é um inimigo da Igreja Católica, mas um escritor também fabuloso, não só como dramaturgo, mas como ensaísta, como autor de contos também, contos engraçadíssimos. Um excelente escritor que trouxe a língua francesa talvez à sua perfeição e o único épico francês escrito com uma beleza que possa justificar a sua presença na literatura universal e a essa celebração do grande rei Henrique IV, que trouxe a paz à França depois de um século de guerras religiosas. A França, no século XVI, foi um verdadeiro banho de sangue. O fato principal, todos conhecem a noite de São Bartolomeu, a trágica noite de São Bartolomeu de 1572, mas houve muitos outros massacres. A França realmente não teve paz, não teve praticamente um ano de trégua entre católicos e protestantes até que viesse Henrique IV. E vejam, ele o fez por interesse pessoal, pelos motivos errados. Ele não desejava trazer a paz para a França, desejava o poder para si. É famosa a frase de Henrique IV, Paris va bien le messe. Ou seja, Paris, governar Paris, vale bem uma missa. Ou seja, se for para governar a França, eu até me faço católico. Eu até aguento essa missa. Quer dizer, um homem que não tinha religião nenhuma, um homem mundano, mas que foi um governante muito habilidoso que trouxe não só a paz em termos políticos, mas a paz social também. E trouxe um período de grande prosperidade ao reino da França. Então, essa paz é celebrada por Voltaire de maneira realmente muito bela. É um dos grandes épicos que eu já tive a oportunidade de ler e eu acho que vale a pena vocês conhecerem sim. Lá, um riado de um momento da juventude de Voltaire quando ele ainda não estava tão contaminado pela ideologia iluminista. Ele ainda era católico. Então, ainda não tinha... Voltaire se torna deísta no momento em que faz a sua viagem à Inglaterra. Ele vai ter contato com o Lord Bolingbroke e com o poeta Alexander Pope. É isso que vai torná-lo deísta. mas antes disso ele era católico. Então, essa primeira fase dos seus escritos não existe nenhuma influência da ideologia liberal iluminista, nada disso. Alguns enxergam isso, mas é um exagero. É exagero. Então, leiam La Henriade. Próximo, O Paraíso Perdido de Milton. John Milton é o maior poeta épico de língua inglesa. Eu considero o único que é digno de entrar para essa lista. A história do pecado dos primeiros pais vai ser narrada de uma perspectiva que teologicamente é muito errada. Não recomendo que vocês tentem extrair do poema Paradise Lost um discurso teológico, porque se o fizerem vão chegar à conclusão de que esse homem era um herege e alguns dizem até que talvez um satanista. Eu não chegaria tanto, mas certamente o seu poema não merece ser lido nessa clave, mas pela beleza das imagens e pelo seu talento, pela sua destreza poética e também a facilidade com que trata a língua. O inglês é difícil. A língua inglesa é onomatopeica. Existem muitos termos da língua inglesa que significam o próprio som que elas reproduzem. Então, o verbo espirrar é sneeze, que já é o próprio som de um espirro. O verbo bater, bater numa porta, é knock, que é o próprio som que você faz quando você está batendo numa porta. Então, existem essas características que acabam tornando a língua inglesa um pouco musical, mas é uma musicalidade um pouco rústica que, quando é colocada em poesia, pode virar algo intransponível e um pouco rude. O inglês elizabetano, os poetas do século XVI e mesmo Shakespeare, claro, que grande poeta que era, também pecou em alguns momentos nisso. O inglês fica uma língua muito difícil quando transformado em poesia. a prosa inglesa geralmente é mais clara, esse poeta John Milton conseguiu essa proeza de escrever com o inglês claro, limpo, coisa que mais tarde vai ser levada adiante por Alexander Pope, que eu creio ser um poeta, enquanto poeta, ainda melhor, embora não tenha escrito nenhum épico. os últimos poemas épicos são obras que vão enriquecer o conhecimento histórico de vocês e que vão levá-los a ter uma bagagem cultural muito maior, mas que não tenha o mesmo grau de perfeição do que os primeiros que eu mencionei. É importante falar para vocês, uma obra escrita no final do século XVIII por Santa Rita Durão Caramuru. Caramuru é talvez o maior épico escrito em terras brasileiras e falando sobre o Brasil, falando sobre a Bahia, mas, é claro, não possui a mesma riqueza que os Lusíduas, por exemplo, e mesmo com outros épicos portugueses não tão conhecidos aqui, mas é uma obra de referência em termos nacionais. O autor é português, mas é importante que vocês tenham contato com essas obras. Em último lugar, é preciso também que nós falemos alguma coisa de uma das línguas de cultura fundamentais da modernidade, que é a língua alemã. E o maior épico alemão que se produziu foi o de Goethe, Hermann e Dorothea, escrito durante a Revolução Francesa e a história se passa, de fato, durante a Revolução Francesa, a invasão das tropas francesas à Alemanha, as tropas revolucionárias. Então, um drama também, um drama amoroso, que, esse sim, possui falhas, já foi analisado por muitos, tendo algumas falhas graves, mas que, também, em termos de produções na língua alemã, é uma referência, é uma obra importante. Então, eu listei para vocês essas 13 obras que eu considero as mais fundamentais do gênero épico. O gênero épico é aquele que vai mostrar o poder da palavra escrita no seu máximo. O Homem Moderno não gosta de épicos em geral, especialmente nos últimos 200 anos. Praticamente, não se produziu nenhum épico relevante. Também, não se lê mais isso nas escolas, fora das escolas, menos ainda. Infelizmente. Mas, isso aí, se o mundo moderno não gosta dos épicos, o problema do mundo moderno não é deles, que permanecem como referência, não só de beleza, mas do sublime, como eu disse no início do meu vídeo, e que é capaz de nos elevar moralmente e intelectualmente e gerar, no fundo, uma civilização inteira de dentro de si. Coisa, proeza, que nós não vemos em nenhum outro lugar. Então, tenham contato com os grandes épicos. Conheçam essa maravilha do espírito humano, do engenho humano, que realmente nada pode igualar. que não pense que realmente não existem. Obrigado.